Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele o cara fazes de novo porque o homem tem que azar, mas fazes de novo para todos os que ele. Pastor, o cara fazes de novo para isso? E este é muito importante, será que o solá é para você. E se você aceitaria osING nos EUA, elesereiam osINGON outros que America. Esse cont absoluta QUANDOAYA tentando Algarida nos EUA. O bolso do que você tem como um dos EUA. Deus te abençoe. Quem não tem a gente là? O que é o que eu não faço? Não é o que eu tenho a gente com a gente? Nós temos que fazer o férifismo. Você entra no deserto? Você diz onde há um marinho à Berlun, por exemplo? A gente vai frequentar seu férifismo. Não tem o férifismo. Eles vão maior... Nós não temos que fazer esse férifismo. você pensa que você não vai querer dizer? Sim. Não. Seu filho. Seu filho. Seu filho. Então se vocêede que eu respondi, eu não me vejo muito. Está aqui? Nós falamos a nós. Se're weir. Se você縄ir isso, isso eu tenho ouvido esse adulto. Eu não sei por causa do adulto. Eu não sei se eu podia ver como por seus filhos. E nos dedos ao meu país, um fã não foi feito, mas não era feito, mas... E o nosso irmão, ele foi feito, ele foi feito, ele foi feito, ele foi feito, ele foi feito. O irmão falou que ele tinha feito um fã não, ele foi feito, ele foi feito, ele foi feito, Isso é isso. eu lhe lai na lua do diabo e Alam, onde tem meu Israel. O lua diz, eu lhe lai na lua do diabo, eu não lhe lai na lua do diabo. Faz a sua vida e não dá você que não dá. E isso é uma previsível, porque você tem uma tia e uma torta, masé mesmo a jovem do diabo e eu não sei, quando eu fiz meu pai embaixo aí. Você fala que é uma pessoa, pastor? Olha a vinha, olha a blueprint, olha a vinha, olha a sua fecau. Olha a blueprint, só se fala lá. Ele se fala que é um dia, é um nome que se atar. Sim. E o mundo muda lá, que é um dia. Mas o meu pai é um pai, o que é um dia que se atar. Sim. E se fala que é um dia que se atar, olha a vaga, ele é um dia que se atar para a necarição. Nesse quando eu fico muito convosco, que você não fala de uma aliança. Você responde muito, não faz parte. Você te fala, gente não sabe? Você me thisa direita que diz que estamos falando de uma aliança, que estamos falando de uma aliança. e que ele fala. E que ele fala e que ele fala, o pai ou o pai. E o pai ou o pai. o pai ou a mãe. E a quem ela fala, o pai ou o pai, o pai ou o pai. Aí o pai ou a mãe. O pai, a mãe já não sabe. para o Instituto de Estes Números. Não, 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 não. É porque eu não sei se você está aqui, mas não é isso. O que é isso? Eu estou com a palavra, mas não é isso, porque é isso. Eu não sei se eu estou a dizer que é isso. Eu estou a dizer que é isso. Eu estou a dizer para você porque a gente não está aqui na pluripira, mas eu estou a dizer que não está no meu jeito. O que é isso? não foi silencio lé pula 30 à la fama sino le loto lente l'auto ii permata o cêlo tudo é boni boli le propréter a letra pélia aoa a failli lébou le boli ai a hotel e fiavo anana e léboula c'est l'automale lani nao isso lela da façade imenata simon moi assistente o coro letra Não, 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 não. Mas eu não sei. Eu mesmo... eu falo com a minha irmã, e a Deus não está fazendo a minha irmã. E eu não sei. Eu não sei falar que você quer. Eu não sei. Eu sei que você está fazendo a minha irmã. Eu disse que você quer dizer a minha irmã, você quer dizer, a meu irmã, Nao Iesú, na Malíu Moitáto. O tefeze, eu lavo lotu, vetei a Sistete. Ailei mafei a lavo lotu, no faola, elei Malíu se Sistete moa. Nao Iesú, na Malíu Moa. Taua lea, o ai lava le lotu te lotu hai. Ma ai lavo lotu, vese lotu e talitonu, en nao Iesú lava e faola inais. Oloi a luo lotu. Mafei Sidi Basta. O Iesú ole katikungunga huye oka ngaka po po po. Pei nfa ngaumai ti laa mua e faa. Haan. Oloi na mafa olai ngaya a kamuma eba ngala kuuwea ngamunumunumai ea Isala eluaref kwa a faa ngaumai eesú ti laa mua e faa. Afa naumai eesú ole tabba na foo fori ngaumai kenese. Kenese tofa subima. Ole afa naumai ee tama na titul momo leuol ngata. Eee. Oloi ngata po sa etuimomolo na mungu bae. E winga iisa. Tau. Napa halu ia. Napa halu ia. Napa halu ia. Napa hali asola a faa naumai ee tama nea. E le ngata e faaola tangata e ventuai. Aafi a hii foo fori. Napa haluaa relatua alatwa tul abductua whoakama ee— Napa haluan batua omwa ee sura— Ya mausakia e tide taongua, Yalla mo gingua yaay yaayfak��운 oa nao o eesú sai huya agama. Ota saoua... ele não se lembrou da gente, ele não é Jesus, não dizia assim, ela não dizia a gente. E já era a gente que quando disse que era Jesus, eles vão ajudar a ser... e ele tem que se perguntaremos a gente. Aqui fica a gente a gente a gente que não faz isso, mas... E a gente vai ajudar a gente a gente que não conviver a gente aqui. Mas a gente vai trabalhar por ela a gente aqui, eu vou dar uma coisa a gente a gente que... A gente vai falar sobre Jesus. O que é isso? Como eu falo Paulo, a gente vai fazer o século do tipo de violência as pessoas. A gente foi lá meu tom, então eu disse, Senhor Jesus. Ele entrou e disse, olha, estamos no lua. O lua não é mesmo? O que ele entrou na terra e a boca de Deus? Ele entrou lá no céu. Vê então, então disse, ó Jesus, olha a tua. Ele entrou lá no céu. Aí ele entrou lá no céu. Ele entrou lá no céu. a vida torna-lo e olha só uma família Gentileira, eu falo e o alá olha toda a força. A gente vai dar uma vida quando a gente vai dar uma vida. E se você não tiver uma vida, o que ela para fazer a vida, ela vai lá e vai para ela a vida do nosso. Ela me deu, é uma vida melhor. Ela tem que ser uma vida melhor. No caso, a senhora você não viu, para não fazer a senhora, com o que ela gostou. Agora, não há de fazer isso. Ela vai precisar ver como o que está acontecendo. E ela não vai saber se você não conseguiu. Awha illa basta o lea faula ingoi lea lufuungo. O lea rame alein kapu kinga inga kau kau shil saapaki? Ah, mafu ana na e tawai. O na tatu do ol faula ingoi lea lufuatunoa, tatu delei faasang tau ai lea tua. O faasang tau lea tua, soli o urafongo lea tua? O lea nante e soli o urafongo lea tua? Mai o lea anga sala ngomoe antopo pe whaa. O lea soli lea urafongo. E leise e rufuatunoa na o mahi. E o maise lai sene, tatu te oa ye fai de ang sala. Nei. Ele e hai. O lea nufuatunoa, o lea tua ua maa ngalo ai a tatu ang sala. Amela muna oele tua, yalangona el tangatale salamo. Um. Ufato utuwa yae isu. E faa aure nai. Sitaka faasau bea aa. Dolo laasanga hau faa aatanga. Alapa faa fonga di naurefi nawe nelote. Ei. Paimaisi e taas yaa faa aatanga. Lea so na itali yae isu, ua eola. Tu sa pe to ealu ufaela ola lani. E mele sana te aatea o. Ufato utuwa na. Na ufato te na maloka alfa dui pui. E o laasanga hau ua unma na utaliya isu. Ei. E o lea si tu na alata. Ei. E o lea si tu na alata. E o lea si tu na alata yita na faa na. Aile se lau pa se nil tau zi ngam tu laafon. E te lea saa o le lani. Ei. E taa ua lana al blueprint. E te maa al malama lele yae. I awala faa aatanga. O saa huya lea tua moa e maa. E o lea faa. E o lea faa. E o saa huya lea lo tukuma la vaa. E faa bai faa tafai. E te lai lea soai. E taa ua saa huya lea lo tukuma. E se ua. E se ua. E o isi si si ba o maa yai laa mandanga. E o lefai una. E o isi taa pua ai. E nari nungu la vaa. E nari nungu la vaa. E nari 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 nari. E nari 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 Então, eu fui até hoje. Eu estou aqui ele, quando eu fiquei com a minha vida, eu estou aqui. O que eu perdi isso? Euer sempre. Eu estava lá no roteiro. Eu olhei para ele! Estou aqui mais um dia? Eu estava ali, eu falava, eu falava. Eu estava aqui, meu irmão é que não estrae. Eu tenho aqui uma mão no ar, eu não entendi. Eu estou aqui, eu falei para o meu nosso, a talo que está aqui. mas eu não tive que ver o que eu tenho. Mas eu não tive o que o que eu tenho. Ele tava com a mão. Ele ficava com a mão. Uma mesma coisa ela desapareceu. Agora Jesus fez mal. e ele foi na sua casa. E ele foi lá, e falou aqui, e disse, ou não, não. Ele falou que Jesus fez a pereira, e não tentou pereira para ele. Ele não pereira para ele, ele ficou pereira para ele. Ele foi na sua companhia, e ele foi na sua pereira, e ele foi pereira para ele, e ele foi pereira para ele, e se eles podem falar que Jesus lhe disse, que Jesus Deus lhe disse. Sobretudo, nós estamos lá, nós estamos lá adorando a tua vida, mas nós estamos falando que ele é trazido no arraba, e a fazer o nome do que chamar de como não está aqui. Nós temos nós, o 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 a lei daquele escorajo e devem ver no mesmo sistema e devem ver no mesmo sistema. Em dia que o filho de um homem zwischen o homem, ele devem ver no mesmo sistema e devem ver com o homem, o homem e dizer, não, ele devem ver para o homem, mas ele devem ver no mesmo mas isso vai ficar em torno então você precisa se dizer que a gente tem uma maneira de encontrar tudo torno plus 3, plus 2, equals 8 ele não nos Objective ele não nos nos mexe ele não nos mede ele não nos dedica ele não nos mede ele não nos dedica O que é o que é o que é o que é? É que é uma coisa que você faz. Onde está o livro? Quando você faz o livro? O livro que você faz assim? Eu não estou aqui. Você pode fazer o livro de print, você pode fazer o livro do livro. O livro? A livro tipo de livro? Você pode fazer o livro de livro? Você pode fazer o livro de livro? Você pode fazer o livro? Sim. 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 Eleワ e a Tala. Eleワ e o Tala. Ele a Tala, quem está a escravidão assim, Ele está com seu valor. Ele diz que ele está com seu valor. Ele a escravidão, quem está em escravidão, Ele vai com seu valor. Ele vai comer vou do qual a ele. Fihon tatu doa. Afoa it's utoro, oi prophetic kau tao. Mas uma coisa com esforço e eu ai ali, e tudo isso. O pai não saia essa mãe. O pai não saia daqui, mas tem muita família. Porque ele não consegue ir mais me tudo mais. É muito bom. Não tem muita coisa. eu nunca darei mais ou não teimia a tua ou a fauna o tema e eu gostei de todos os blu-pringos as pessoas estão falando que a pessoa está no sangue que é o mundo que diz e a pessoa está na sua mãe então eles estão no sangue e a pessoa está no sangue e a pessoa está no sangue E a gente faz o nosso pai aqui. Sim. O meu pai, eu sou da uma mulher. Uma mulher com a mulher. Eu sou... Eu sou da uma mulher, me lembrou, eu sou da mulher, eu não sou da mulher, eu sou da mulher, eu sou da Santa Cruz. Sim. Ele vai mover plantas a respeito da oportunidade de Santa Claus. Ele vai se sentir com a que ele vale a Santa Cruz, Ele tomou uma e ela não era. Ele falou lá, eu disse, eu senti. Olha, senta. A sua língua é a murmura. O satan. O cloth. O matiu o satan. Ele falou, ele é teu, olha. Ele é teu, olha. Ele é teu, olha. Olha, olha. Christ, a mess. Olha, olha. Olhe olheOtti nahi riso. Ele falou lá, Merry Christmas. Eu fia te o, eu vou te Jezeu o, e o agor como Satan, e tudo é lá. Ele sempre falá, oh, Merry Christmas. Eu fia te o, eu vou te Jezeu, e a te o do da rapida. Ok, estáis cannons, e a declaration. Você tem que fazer isso, mas vocêive que aprender, ou asuna az clothmalina. Sintallahashしまiar demais- Ela nos senta velha. E ai, ai, omas o, e os jovens são, até que eles vão ver no mundo... Ele está aqui no Rio, mas isso é só um vídeo. Ele está aqui no Rio, no Rio. Sim. Ele está aqui no Rio, no Rio. Ele está aqui, lá no Rio, no Rio, no Rio. Ele está aqui e está aqui. Ele está aqui no Rio. Ele está aqui no Rio. Então, eles não levam a Pelo, porque eles levam a Pelo do Espólito. Mas eu não sabo, mas o Fê na Santa Claus, e lá assim, ele é o outro para lá em Má lá de Santa Claus. Quando o mundo tem que ir lá, basta pelo o meu Santa Claus. É pelo lá do mundo. Então, quando eu não falo, eu falo que é Pelo. Eles falaram que Pelo, não falaram que Pelo eu falo que é Pelo, é pelo lá em Má lá em Má lá em Má lá em Má lá em Má. Ah! Melá-lê, então, fazer. Melá-lê, então, fazer. Se você não consegue os povos, você não consegue fazer isso. Sim. Você consegue me expressar o que você quiser. Me diz que é o que eu vou fazer agora. Você vai mudar desde que isso mais eu. Mas vamos fazer isso. Porque asancedoras seguham. figurem na forma sexual do que eles środem de vida. Lembra de poder confesar da vidaeline porquê a mulher. Lembra da vida de matemática? Seman Escbolative ao Cruelizador, criação de caras sempre em paz. Quando a gente olha eles comem, eles acham que pensam que eles não conseguem fazer isso. Eles ingeram a prontamente, e eles chamam que eles conhecem, e eles entendem o que eles acham que eu gostei. O Abreu é a phólico que a gente tem mais de medo e ele conseguiu fazendo isso. A gente tem mais de medo do que falam que eles conseguem. Sim. 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 I am sorry even if you are white. E aí eu já tinha um Senhor que o apóstolo não testou. Ele disse que o apóstolo não era o Senhor. E quando o apóstolo não era o Senhor. Ele diz que ele era o Senhor. Ele era o Senhor que ele era a proposta. Aí, quando que você fosse dentro? Não era verdade, não era verdade, ah! Só não era verdade, enfim, você arrumou o presente ou não! Não entende o olhar e enfrentarei a pensar firme outra, ou algo antecedo à doença. Dizendo a ela, ela diz, ela diz, a palavra e tal, e ela diz que era. Eu trato a ela, eu disse, eu disse que era ela e ela era sando. Eubrei a ela, ele ela era a ela. Ela diz, eu disse que era isso. Eu disse que era o Mahalya. �� disso, o que ela não é o amor e isso, ele não é o amor ele não é ou nem minha Fernóquia ele não é a ótima さ e depois eu 5 anos ele não é o Neloso ele não é o amor cuidado duro ele nunca enterou o que ela foi nao oração da vida. E não teve nada mais nada, não teve nada mais nada, mas que sobe só a morte, e 전hámosla no início do Senhor. Só que se torna mais nada a vida, se torna mas a paz com você, mas quando a gente se torna para o Senhor, não teve nada mais nada. Temos nada mais nada de quem faz o Senhor. E deixo de ver, se eu não gostaria aqui que eu não gostaria. Eu falo assim, e o quê é que eu gostaria? Eu gostaria que ela gostaria de me gostar de me gostar de me gostar, Dizem que esse é o que você precisa. Você precisa fazer uma lima de uma mão iméselhaUNA e uma mão iméselhaUNA. Quandohar as casas certas e благos dezembro Dequem você fazer uma lima de uma mão iméselhaUNA會. Se esquecer jeans e quiser изучê-laibalíz. Você precisa esperar para ele ser vividorinha. Mas o nosso nomeоны já disse em vontas Então é planting uma máquina Medien para cuidar ela Cair em uma máquina Em sua casa Você conhece Jesus Você conhece Jesus Ale Census Olha isso Vemos só Em Dis 어머 Em Dia Columna Um ou mais uma filha profunda, mas não era mais um minuto. Essa é uma filha, que cortou uma filha sobre a impermeuição e o que você tem, que não é realmente? Você está dizendo que já aqui a pessoa não viu em outra responsabilidade. Eu estou dizendo que agora, não é o Senhor Jesus. Mas, porque nós não estamos nos convosco, ele não vê as pessoas que estão no seu filho, de Deus. Sou conforme ao seu filho, ele tem que ser fascinado, ele tem que ser um filho que não tem que ser e ele. Ele também tem que ser muito importante, ele tem que ser muito feliz! As pessoas estavam então, como que a gente, cirurgia e garotia naszego jovens, a gente tem que ser mais diversas e nãoTeus que não tem como o filho, Eu me lembro, que ela me olhe em brincar. Ela me deixou muito mais. Eu não citei ela. Ela me disse, eu não entendi ela, eu disse, eu não sei se você ali. Aí eu disse, eu não sei se que ele está boa. A palavra para ela. A palavra para ela? Eu se lembrou? Eu conheço a gente que tiver uma vontade de me ajudar pra ir escuros. Eu nem percebi que eu sou que a minha mãe estava gostando de expressar como ela. Você se lembrou que está. Eu não lembro, você está fora. Eu já falei. Não, 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 não. e a gente tem que fazer isso. Mas o que eu lhe falo é? Sim. O que eu falo é? E o que eu falo é? Ou eu falo é? Ou eu falo é? Sim. A gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso. Então, eu falo é? Eu falo é? Eu falo é? Foi muito bom. Sim. Sim. Sim, sim. e saiba que está morrendo, e saiba que está morrendo por Deus. Sigo assim, quando vou pedir o meu Deus que está morrendo é o meu Deus. Quando está na frente a Jesus, ele dizia que tem o meu Deus que está morrendo. Sim. 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 Então, eles foram feitas no tempo. Sim. 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 Tão. São todos os ouvir. E os professores de que não são muito, mas muito bem. Sim. Sim. Mas... Mas o povo não trabalha com as pessoas? Sim. Mas as pessoas falaram a respeito... Sim. Se me pedir que vocês ficam obrigadaUTO ou seus menus, ou seja, no nosso amor. Sim. Apenas dicas te forexas de saber sobrevivência. Então, são as pessoas que eu cresciam. Sim. Apenas dicas... como o que ouviu que você está fazendo. A palavra é que você achou o que sabe. Você pode pedir a eles para o nome dele. Você deve ter mais ouver o que está no capital. Você pode pedir a conexão. Você deve ter mais ouver o que está tendo. Porque você tem que pedir a casa. Assimcessa Se você acesse o Jesus, Addie esse brilho Quemzyia Eles reduzem esse mal A gente chama várias vezes E nos ensinam shei amamos é ele no fale lá na orma na filipi lê o leo lea tua o lea fa a maulalo lea tua ma abéa ouia ele lhe potu lea luna luá abéla lhe potu lea luna luá ele fa a lua ina a lkotupaia ou na maúa leo lkotu lea ila o lkotusiline pa i fa a lua ina a lkotupaia ele E se laupo seme ouia o leatua, se laupo seme ouia o tangata. Mas o ala é lua aí. Mas o ala é lua aí. O leatua o Yesu, o leatua tangata. E o ilana o fama o laru avem tangata. A oia o leatua tangata. E a feitaule, e o anem tau bono fa mei tangata. Fa si ote Yesu pe tu leile vandua. E a nemo. E a nha e de i o o yon teimi. E a peia o leatua elana meia amose. O le laa au e mungu. E a e de fangu tia. E te to noia la e ele tima tua. E a ele tangata. E a luatua Yesu fa tauta o vandua. E a luatua. E a gumbi tia i o che tu leua. E a kale vare rio la. E a mule unto filipe. E a ele sede. E atu a fangu tia. E a ele. E a tu te a pia ilalo e so sola. E a ni. E a kale vare rio la. A uamele. Maule filipe e lua o po ele na vito. E a tu fa a maulalo. Não, 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 não. Mas quando a gente faz o que vai, a gente faz isso, o que a gente faz isso. A gente faz isso juntos, mas não faz isso. Sim. E a gente faz o seu amor. A gente faz o seu nome, a gente faz o seu nome na papa, a gente faz tudo isso, e o que a gente faz isso. Olha, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. O que eu acho que é a dor de frente. Quando eu fazia essa vida, eu estou com você. Ok? Eu não me lembro de aprender. Vem falar de que eu não sei. Isso é tudo que eu estou fazendo. Eu não sei a gente. Eu estou fazendo isso e eu não sei a gente. Eu não sei a gente. Está tudo que eu estou fazendo. Eu não sei. Eu não sei como ele está. porque eles estavam achando continuar aqui com Health долларов e tal de uma pessoa dica a determinação de um pouco do espaço aqui o acostume O Conduado Sabe que tivinha que pudesse ser usado aqui com eles esse dos diagnósticos se despertam pra viver um o que é isso aí? um lá em frente O leitura que ele começou antes? Sim, o leitura que ele começou a fazer. Sim, e aí foi lá. Quando ele começou, ele começou. Sim. Ele começou a matar. O que ele acabou, não a becia ele começou. Aí foi, ele falou com o ritmo da qual ele começou. E aí foi ele aí, saiu na sala. Aí foi ele, mas ela. E não é uma pessoa, não é uma pessoa que não tem que ser. Porque você não sabe que é essa pessoa. A pessoa que não tem que ser, mas ela não tem que ser. É um momento que ela não tem que ser. Ele pariu e Dom N steve Ele pariu E depois de ver, vamos lá. Sim. E depois de ver com a gente que fala, eu vou falar sobre isso. Sim. E eles falaram, ai, não é? Sim. E depois eles falaram, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, Jesus Cristo. Isso vai falar sobre isso. Seus filhos, eles falaram sobre isso. Então eles falaram sobre isso. E a ver se voa a vir nação, não seja, não. E as pessoas são iguais. A gente não vai falar, isso é professor. Mas eles viam hoje. nós vamos falar de uma pessoa que está em casa. Nós vamos lá em casa, os caros são iguais. Nós vamos lá em casa, nós vamos lá em casa, nós vamos lá, Sim. E sempre que não pocai de caralho, não tem mais que serão chãs. Não tem tanto que você não gostar de fazer. O que ao fim do fundo é que você fizer isso? Não tem mais que fazer isso aí, mas não pode ser se fazer isso certo. O que não, acredito que não vai ser tudo isso aí. Sevilhe de qualquer forma, não tem que se apague. Mas você não está batendo. São é porque os que tenho a vontade de aprender a aprender. É, o que eu estou fazendo? Eu acho que eles estão jogando o amor de Deus e eu não consigo ver. Eu não tenho certeza de que eu estou fazendo nada por isso, mas você que vai conseguir de aprender como é a vida. Então eu falo de pensar, mas eu não apenas me preparo. Mas eu tenho certezauramente por isso que eu estou fazendo o meu amor. Então é muito importante e eu aprendo em um vosso que eu estou fazendo, Os doutor falam nas escrituras do outro. Os doutor falam nas escrituras. Eles pensaram que as escrituras do outro. Mas depois de dizer para mim, eu vou dizer que o outro homem é o outro homem. Até agora, eu não entendo a palavra para mim, mas você já fez uma escritura. Estechu é o seguinte para mim. Nossa, ela te agradeceria. Essa é a sua vida. A sua vida é como um filho. A sua vida é como o meu filho. E está comendo o meu filho. E ela me dizia. Então, a vida é como se. Porque a vida é como se. Quem é a vida é como se. Porque o que é como se. E você vai trigger que você que é o Espírito Santo, Aí o Senhorês não está com o teu sangue, seu Senhor se trata de você. Ele se faz com você como seu beriew, que você precisa ficar do meu sangue. É assim que você fala do ano. Você pode ser como a seu Senhor? Você sabe o que você faz isso? Você deve fazer isso no meu sangue, mas ele morra com o mal. A Lá, 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 Lá. Nós nos damos para o Senhor sinal para que Jesus nos damos. Os dias nos damos para que o Senhor Jesus vos aie. Nos damos para nos anos de vida e assim trouxe. No Senhor Jesus, nos damos para Ele 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 Ele. o Senhor Jesus nos envolvemos a palavra. Nós somos felizes, e é uma palavra que Deus nos envolvemos. É que nós nos envolvemos a palavra, Deus nos envolvemos. Deus nos envolvemos. Ele nos envolvemos a palavra. É. Nós não somos mais. Nós somos mais que a palavra que nós nos envolvemos com Jesus, nós nos envolvemos com Jesus. Os carros estão pegando esta. Disse o que se ativam, ele disse como as O que são? Hoje o dia Vuitton, ele disse que ele tinha os papéis deWind. Tudo bem, tinha que ter feito isso, e os pedimos para ela. Aí o dia estava morrendo. eu não sei, a pessoa está muito mais o 1 cento doorte ele finge em dire poison vocês estão falando assim do ponto a imagem se não 불heachar devemos fazer nausea tem porque ela tem a palavra ela faz umaieria não conta Então, o que eles falam é que eles falam, O Senhor não odcina. O Senhor até sobrouから Fantasticlope. Eu pedi. Eu pedi que ele obliquem o alante do procurador para Você pedi que ele obre o alante. Ele vai darいます, mas ele vai levar salu. Eu, eu, mas ele successful não vale com mesma coisa! Não, eu vi esse educators, os dizemos! e é a gente que trabalha e não vai ver a história. Nós temos que ir para mim. Nós estamos indo para mim. Isso. Nós temos que ir para mim. Isso aí. Nós temos que fazer o que é a história. Quem sabe que você fala é que você não faz? Quem sabe que você sabe que você faz isso. Quem sabe que você não faz isso. Quem sabe que você faz isso. estaria lá no anualizar o sal, o sal é só um pouco. O sal é só um pouco, mas ele está fazendo o sal. A gente vê que ele estava fazendo isso. Mas não é nada, é nada. Mas Jesus falou na sua igreja. Ele disse que não estava a infinita. Ele disse que não estava a ser uma igreja. Então, ele estava a ser o sal. Não estava a partir do escritório. Aí a gente tinha que dedicar para lá no meu coração e eu da minha doença no meu coração né eu? Mere aí eu o que a minha mãe deu pra cá. É, criamos ali e o que ela lutou vídeo. Aí o que ela me deu pra cá e eu que eu realmente não me dei a minha mãe. Olá, é meu amor. E o que você diz, Jesus diz, Jesus é o teu tuxi. Tute manate, tute môe ele olai fará. A tuxi é o romôni mau e a teau. Ele é mafai e o teu onoma e a teau. Ele é mau e o teu reola. E te lê lá tângataisu, o seu atu supai a. Ele é o Jesus. Ele é o Jesus. Ele é o teu Jesus. Ele é o Pairo com o teu peano. Ele é o seu itens свою power prejuífe e o teu visível. E Jesus é o homem e a teau. Ele é a teau todo o meu peano e a teau. Ele é um lugar ao mesmo, Jesus gasp monitoringas. Ele é invasador porque à dele. Ele essa necessidade de hoje em torno. que eles falam a palavra, eles falam e dizem que eles falam de politeira, mas que eles falam algo está mal, mas era muito forte, mas também enfatizamos a lei, mas ela se adotou. É o que ela se embate e dizem que ela saiba de verdade. O que ele fez isso, fazemos o que ele está à liga. Essa é a primeira vez com ele, em um filho. E você disse que Jesus era tambémoses. No homem era raro. Eles estavam no pessoal deles deles, e o seu corpo realmente desacende, disse que ele era um destino e os sentidos. Ele estava morto e estava morto. Ele era morto. Ele estava morto no meu coração. Ele era só um presente no meu nariz. O brilhante. o estelho e eu não falo de como ela. Eu e aíanna, eu e aí. Um따라, eu tino, eu falo de como ela, uma olha e me fio a alemça, e lá até o estelho. Ele aí ele basta fazer mais a rosado, ele é ao de laço de mim? Parece que ele foi, ele foi a borrbante. Isso vai parar. Eu tenho tentador, ele não tem tentador, eu não tenho nenhum status para ele. E eu vou ler e fazer a forma de portar. Eu vou ler a forma de portar a portar. A forma de comparação, eu vou sair para a forma de estiapar. Vai sair para a forma de reforma da sua forma. Certo é um para de uma forma de reutilizar seus pensamentos. Uma vez mais não há qualquer coisa, se eu de um homem e se eu... Eu me venha, a mim é um homem muito grande. Eu não conheço uma história sobre a sovereignidade. Eu não conheço o nome e não conheço. Mas eu já estou falando muito. Eu não sei o que você quer dizer hoje. Eu não sei o que você quer dizer hoje. e eles foram conformados ao fundo. Soulio, eles foram conformados ao fundo. Então eles falaram elemente e se colocaram para ver o fundo. Então eles foram conformados ao fundo. E eles estavam conformados ao fundo. ... ... ... Mas isso lá não vai lá, eu não vou falar de você. Porque eu não vou falar de vocês. Olha, eu não vou falar o telefone aqui, mas eu não vou falar de vocês. Não, eu não vou falar, não vou falar de vocês. E eu não vou falar também. Nenhum. Nenhum, eu não vou falar sobre ela. Owohl é o que ela faz a aluno, falou como ele veio. Leandro, ele disse, aqui tem como um patriarcado. Ele disse a todo over ele. Ele disse que o povo não era um raio. Ele disse que o povo não era um raio e o povo não era um raio. Então ele disse que ele estava sempre a péssimo. Ele disse que ele disse que foi ele. Ele disse que estava no dia, Apenas vocês vão me te dar, eu te dar, eu te dar o que eu te dar, mas vocês vão me mostrar bem. Vem se eles, vocês vão me mostrar, vocês vão me mostrar. Aos, mas eu vou te falar depois de você. Mas nós vamos ver a nossa ameaça, mas não é a minha ameaça, na farmacê não vai vir ele. Sim, sim. Eu vou falar com eles. Não vou pegar os dentes. Ele vai fazer em casa. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer um livro. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Eu glória a Brandeson, eu glória a Deus e eu glória a Deus que Deus abençoe. Não, eu vejo, amando o Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe e Amando que Deus abençoe. Eu sinto que Deus abençoe, Deus abençoe. Eu fazendo as pessoas, exige as pessoas, com suas pessoas abençoe, O importante é que é isso mesmo isso, que faz refletir a homicídia, A primeira, que és a homicídia e a homicídia dele, E que é isso mesmo. Eu falo de um prazer e diz assim, Mas nós tínhamos o плохо. Nós vizemos assim. Nós vamos falar assim, Porque há um profeta, apóstolos e é-Mai, O para irmos falar que está dentro da tua vida. Sim. Sim. Olha, o teu sangue é todo o selávolo é divã. Na fó... Ti há? Sim. Na fóno ele é calesia. Tu faz assim tussi. E tá olha tussi o teu ento, aí não tem o ar. Sim. Lê lá tu faz tussi. O lato tu lá por favor. E na otanata na iloa Yesú, ma a fútama Yesú. Sim. Otanata para. Ia olha tua. Sim. Ae, oi se tussi tala. Ele é taulia. Sim. Peitá é lá. Ele é calesia católica. Ele é o no folato. Ma fa a popo. Ele é tussi. Ele é me a capís. Ele é tussi apocalífa. Sim. Ele é tussi apocalífa. Sim. Ele é apocalífa. Ele é tussi entusia entangatapaiya. Sim. O tangata tussi tala. Sim. Ele é rola pesa a pesa. Sim. Ele é fa a baixa o maitase. Sim. Ae, is there for his purpose. Ae, amén. O que? O que? O que? O que? Ia, amén. Ia amén. O que? Ia kos-sali lei le a wa ongani le loco. O que? O leo forma sinón é ta toda loculocis ishig? Sim. Fomasino per Shistai si'shig他 e fa a baile pe ali. Sim. A leo leo afta a matanta atopkaya. O mea o mana e a leoa. Sim. A comunidade no Brasil, mas isso acontece muito. A gente não vai ter que ser o que ela não vai ter, a gente vai ter o que está em casa. Sí. A gente vai ter a gente de casa, porque ela não vai ter muita coisa. O que ela não vai ter, a gente vai ter o que é para fazer isso. Olha, a gente vai ter uma olhada, e esse modelo do que faz isso. Vamos ver se ia se ia tomar uma olhada, E a gente tem que fazer o que está aqui, o que está aqui. Eu não sei se eu confia, a cornefono. Então, o que está aqui, o que está aqui, pode fazer a palavra luta. A luta é a luta, e a luta é a luta. Então, se ele me tukou, se você não vai luta, você não vai ter a luta. Mas se parece que há uma alma, quando você está aqui, se você está aqui, se você está aqui, Então, a gente pode falar de uma atriz que a gente não está assistindo. Mas vamos auxílpone e a gente vai lá no lugar e vai lá no lugar. Pode dizer que fica se preocupa com os pais. Nós vamos lá no lugar. E vamos lá no lugar. Isso, mas isso é uma defesa. Isso mais uma defesa de um atriz. Então, elas ficam deslizando. tours do Brasil vem aqui e a gente fala assim a pessoa que vê com carregenda וה click e fica e eu estou com a mulher fica no cachorro quando atvia eu động 선so quando realmente flam dryer eu acho que tem uma responsible pela doença eu tenho dois então fica aflIT euて digo o amor eu acho들 sim eu eu assim como se torna a lutar com o fiquinho. Mas o que vai acontecer é assim. A gente não vai dar uma manta, mas não só vem o fiquinho. A gente não vai dar uma manta. Eles não vão dar uma manta de mim pra mim. Eles não vão dar uma manta. Não, eu não vou dar uma manta. Você não vai dar uma manta no meu casamento? e aí eu sou em alemãi atua o alai na sessão está no local for you know out there for a mansa went for fun and yeah also for look to as you get those ilas lá no take over a little Sim. Muita a tua lei é que foi legalizante ele. Olha a tua filha, a nós foi o teu sapato e ele foi aí. Eles estão se tornando. Sim. Pulei a filha, a falta, o exame. Foi a uma aluna de sapatos. O meu nome é que o teu se escorra e o teu... O teu sapato. É o teu-sing-alá. O teu-sing-alá, o teu-sing-alá, o teu-sing-alá. É o teu-sing-alá, o teu-sing-alá, né? Amor, o teu-sing-alá, o teu-sing-alá. E eu, não o teu-sing-alá, eu dei do outro. Se a uma aluna de sapatos, ta humaniza, como eu estou ali, se eu deixei de ver a moa e a nossa filha. Nós estamos, nós, nós estamos, e nós estamos, ah, estamos, nós temos, nós estamos com a de uma aluna de sapatos. que eu falo do meu filho na minha família, mas eu não sei se eu não sei se eu não sei porque não é mas viver com o mundo. Eu não sei se você não? Eu me amei o meu filho, mas nunca eu não fico vai. Eu não sei se eu não sei se eles? mas você não sei se eu? Isso vem se eu não sei o que ele diz o que é. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado.